Tive que rodar o mundo pra encontrar essa doida Que virou o mundo dessa vida louca É um absurdo o que ela faz com a boca É que ela gosta de um boteco e um churrasquinho Eu gosto de ouvir os treps e os pagodinhos E sem querer, querendo, a gente combinou certinho Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma em um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma em um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela Eu tive que rodar o mundo pra encontrar essa doida Que virou o mundo dessa vida louca É um absurdo o que ela faz com a boca É que ela gosta de um boteco e um churrasquinho Eu gosto de ouvir os treps e os pagodinhos E sem querer, querendo, a gente combinou Joga a mão pra cima Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma em um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma em um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão A mãozinha Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma em um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Olha a gente doido no rolê Essa mina é uma em um milhão A gente gosta de curtir a três Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela e o nosso litrão Eu, ela Eu, ela e o nosso litrão